Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Administradores fiéis à espera do mestre. O assunto da semana é o pacto do dízimo E o tópico de hoje, um dízimo honesto e fiel Ser fiel nos dízimos e ofertas é mais que dever É na verdade um privilégio que Deus nos concede Claro que o texto bíblico é bastante forte Chamando os desobedientes de roubadores Ouça Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Com maldição sois amaldiçoados Porque a mim me roubais Vós a nação toda Malaquias 3, versos 8 e 9 Lendo apenas os versos 8 e 9 Entende-se claramente que as maldições São o resultado da desonestidade para com Deus Todavia o texto continua com um conselho E consequentemente o resultado adivindo De seguirmos a orientação divina Os versos 10 a 12 do mesmo capítulo 3 de Malaquias Os versos 10 a 12 do mesmo capítulo 3 de Malaquias Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós bênção sem medida Por vossa causa repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra A vossa vida no campo não será estéreo Diz o Senhor dos exércitos Todas as nações vos chamarão felizes Porque vós sereis uma terra deleitosa Diz o Senhor dos exércitos Veja que enquanto maldições são pronunciadas Sobre os desobedientes, desonestos e infiéis Bênçãos sem medidas recaem Sobre os obedientes, honestos e fiéis Paulo deixou claro em 1 Coríntios 4, 1 e 2 Que somos despenseiros de Deus Ou em outras palavras Mordomos de Deus E que o que se requer de cada um de nós É que seja fiel No livro Patriarcas e Profetas, página 187 Está escrito Toda bênção que nos é concedida Exige uma resposta ao autor De todas as condições favoráveis De que desfrutamos O cristão deve rever frequentemente Sua vida passada E relembrar com gratidão Os preciosos livramentos Que Deus realizou em favor dele Amparando-o na aprovação Abrindo o caminho diante dele Quando tudo parecia escuro e ameaçador E restaurando-o Quando estava quase a desfalecer Deve reconhecer tudo isso Como provas do cuidado vigilante Dos anjos celestiais Em vista dessas bênçãos inumeráveis Devemos muitas vezes Perguntar com o coração submisso e grato Que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo Quando somos fiéis Em tornar a Deus conhecido Nossos impulsos estarão Sob supervisão divina E experimentaremos Um firme crescimento espiritual E intelectualmente Mas quando os seres humanos Entram numa confederação Para exaltar seres humanos E tem pouco o que dizer De Deus São em si mesmos Fraqueza Deus abandonará Aqueles que não o reconhecem Em todo esforço feito Para elevar a humanidade É somente o poder de Cristo Que pode restaurar A arruinada maquinaria humana Em toda parte E em todo lugar Deixem que aqueles Que os rodeiam Vejam que vocês Dão glória a Deus Que o ser humano Seja posto na sombra E Deus surja Como a única esperança Da humanidade Toda pessoa deve firmar Seu edifício Na rocha eterna Cristo Jesus Então permanecerá firme Em meio a tempestade E tormenta Quero concluir o tópico de hoje Considerando o seguinte São quatro aspectos A considerar Sobre dízimo Honesto e fiel Primeiro A quantia indicada Um décimo Ou dez por cento De nossa renda Ou lucro Segundo O local da entrega A casa do tesouro O lugar de onde os ministros Do evangelho São pagos Terceiro O princípio Honrar a Deus Com a primeira parte Da nossa renda E quarto O propósito certo Para a aplicação Do dízimo Apoiar o ministério De evangelização Nossa responsabilidade Como membros da igreja Como corpo de Cristo É defender Os três primeiros aspectos Nossa responsabilidade Não é saber Se é bem aplicado Ou não Essa responsabilidade É dos administradores Da casa do tesouro Eles Os administradores Devem cuidar Para que os recursos Do dízimo Sejam usados De forma adequada E por bondade Lembre-se Sempre Das palavras De Jesus Passará o céu E a terra Porém as minhas palavras Não passarão Eis que venho Sem demora Bem Amanhã tem mais Se Deus assim Nos permitir E disse Jesus Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas A vida eterna E são elas mesmas Que testificam de mim João 5,39 Eu sou o Pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você Pela graça e misericórdia De Deus